Eu comecei fazendo trabalho escolar dentro das escolas. Depois eu passei por um patamar maior a participar de eventos culturais dentro da Feira do Livro, no Hangar e outras convenções a nível regional e nacional. Mas eu tinha que guardar meu material. A Feira do Livro, em Belém, acontece só uma vez durante um ano. Então esse material ficava guardado aqui na minha sala e o pátio ficava vazio. Então, através desse grande movimento de material, aí tinha alguns leitores que falaram por que você não abre a livraria em uma página da sua casa? Aí foi quando eu abri a minha livraria aqui no pátio de casa e fui estruturando para chegar ao que é. Dez anos. Dez anos que a gente vem trabalhando com o incentivo à leitura e à leitura no Estado do Brasil. Estou parabenizando o grupo, a rede do Grupo Liberal, de estar promovendo esse incentivo à leitura, à cultura. Nós estamos divulgando uma livraria. E a sociedade só pode mudar através do conhecimento. Sem conhecimento, dificilmente você chega em algum lugar. Então é através da cultura que você constrói uma sociedade melhor. Eu trabalho com preços populares. São livros novos. O preço, tem gente que até acha que é cego, porque de tão barato que é. Mas o nosso incentivo é esse. O nosso diferencial é promover que a pessoa que tem um poder de tipo menor possa ter acesso a um livro de qualidade com o melhor preço que ela possa encontrar aqui em Belém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.